Boa bola, hein? Metida na frente pro Cicinho, chega bem na cobertura, Julinho. Puxou de lá pro Cicinho, apertou. Boa roubada de bola, partiu pra grande área, chance do Palmeiras, bola passou! Luan! Gol do Palmeiras! É dele! É de Luan! 22 minutos, primeiro tempo, 2, Palmeiras, 0 Havaí. E grande mérito no gol pro Cicinho, que acreditou na jogada. E pro Lincoln, que fez o corta-luz, deixou o gol escancarado à frente do Luan. Aí só teve aquele trabalho difícil de tocar a bola pro fundo no gol. No contrapé do Alex, Palmeiras, 2 a 0. É méritos para o Cicinho, que acreditou na jogada e conseguiu ganhar a bola do Julinho. E ele cruzou, o Lincoln entrou no primeiro palmeiro e Luan entrou no segundo e fez o gol. Então, pra você ver a importância dos meias atacantes entrarem dentro da área pra poder conferir uma jogada de lateral.